A nossa equipe tá indo pra um evento que houve um óbito, daqui a pouco a gente comenta isso, tá bom? Meu grava, gravíssimo na verdade. E hoje tem mais apresentações das quadrilhas juninas na Arena Almedão. Isso acontece no bairro do Cristo, ao vivo ela, Thaísa Aureliano, agora! Oi Vinícius, hoje é dada a sequência, né, nesse festival de quadrilhas juninas aqui de João Pessoa. É o segundo dia de apresentações das quadrilhas, o terceiro do evento, porque no primeiro dia foi a abertura, foram os desfiles dos casais juninos, de noivos, rainha da diversidade, enfim, foi um evento muito bonito e agora tá sendo dada a sequência nas apresentações das quadrilhas juninas do Grupo A. Começou ontem, hoje, segundo dia, e no início da madrugada, final da noite, início da madrugada, todo mundo já vai estar sabendo qual foi a quadrilha campeã. Amanhã e depois de amanhã são as quadrilhas do Grupo B. Não tem muita apresentação por aqui ainda. Eu converso com o Edson Pessoa, ele que é o presidente da Liga das Quadrilhas Juninas aqui da capital, tá organizando esse evento também. Muito obrigada, Edson, pela tua participação. O evento tá bonito, né, e o público tá comparecendo. Sim, o evento, ele é lindo, porque as quadrilhas se preparam para isso. E a gente precisa preparar esse cenário pra recebê-las, porque é as quadrilhas que enriquecem a nossa cultura de uma forma aguerrida. Todo mundo com muito trabalho, com muito ensaio, com muito sofrimento, com muito choro, e chega hoje o dia com muita alegria. E as apresentações começam a partir de que horas hoje? Começa no mesmo horário de ontem, às 19 horas e 48 minutos. Tempo regulamentar mesmo, cumprindo pelo cronômato que tem ali. E cada quadrilha tem quanto tempo pra se apresentar? Elas têm 12 minutos pra arrumar ou posicionar cenário, banda no palco. Após os dois minutos, aí o cronômetro inicia a apresentação de 25 minutos. E elas podem ir até 25 minutos e 59 segundos. Não pode deixar chegar a 26, porque aí perde o ponto. E terá cinco minutos após a apresentação para retirar tudo. Esse mesmo rigor também serve pras quadrinhas do Grupo B? Sim, sim, pra todo mundo. Só que no Grupo B o tempo de apresentação é só de 20 minutos. E a partir de segunda-feira, aqui vai ficar bem diversificado, né? Porque vem quadrilhas do Estado inteiro. Conta pra gente. Ou é uma outra, podemos dizer assim, é uma outra organização grandiosa. Porque pra essas quadrilhas do Estado inteiro chegar até aqui, nós estamos realizando 10 etapas eliminatórias. Como João Pessoa, essa é uma. E daí vai vir 31 quadrilhas de todo o Estado. De Cachoeira dos Índios até Cabedelo chegarão aqui. Muito obrigada pela sua participação, Edson. Bom evento hoje. Então, lembrando, até domingo, o Festival de Quadrilha Junina de João Pessoa. De segunda até o próximo dia, 16, é o Festival Estadual. E aí tem quadrilhas das mais diversas. As campeões, as campeãs, melhor dizendo, de todo o Estado. Aí, como a gente já sabe, já começamos a ouvir. Tem algumas pessoas que já chegaram por aqui pra curtir um pouquinho dessa apresentação. E deixa eu passar pra vocês a sequência das apresentações das quadrilhas de hoje. A gente começa com a quadrilha Junina Lampião, do bairro de Mangabeira. E olha só, o material já chegou por ali, viu? Eles vão homenagear o circo. Logo depois tem a quadrilha Junina Umbando, depois a Zé Monteiro, Flor de Mandacaru, e encerrando a noite, a Sanfona Branca. Então, o material já tá por ali. E como o Edson falou, eles têm 12 minutos pra organização aqui no pavilhão de todo esse material. 25 minutos de apresentação e 5 minutos pra dispersão, porque tem que seguir a risca, viu? E lá naquelas tendas, a gente já vê o pessoal da primeira quadrilha Junina, a Lampião, já se organizando pra apresentação daqui a pouquinho. Então, nesse momento, ainda tem vagas, tanto nas arquibancadas, quanto nas cadeiras que ficam mais próximas aqui ao pavilhão. Então, dá pra curtir ainda com tranquilidade. E lembrando que hoje é o último dia de apresentações das quadrilhas do Grupo A. Então, é um espetáculo à parte. Tudo muito estilizado, moderno, bem diferente. É uma apresentação espetacular. E a partir de amanhã, entram em cena as do Grupo B. Eu volto com você aí do estúdio, Vinícius. Tudo mesmo é diferente, né? É assim, estilo carnaval, em termos de organização, de beleza plástica. Foge um pouco da essência daquele São João Matuto, mas é a tendência agora é essa, né? São quadrilhos com cores que se assemelham muito às escolas de samba, né? Mas eu perguntei a um amigo, porque é a nova tendência. Aquela quadrilha junina do Anahia Lavantua é diferente. Aquela bem pé de ferro, não é?